Saudações a todos, o meu nome é André Firpo Bivilacqua, eu sou orientando de doutorado do professor Wilson Lefa e embora tenha sido designado para essa tarefa de prestar uma homenagem ao professor, eu tenho certeza de que muitas das coisas que eu direi hoje certamente seriam confirmadas por seus orientandos e as orientandos e também pelos seus colegas de trabalho e pelas pessoas que, de alguma forma, tiveram a sorte de encontrar o professor Wilson Lefa em algum momento de suas trajetórias acadêmicas. Bom, o professor Lefa dispensa apresentações, de forma que eu selecionei apenas algumas informações do currículo dele que seriam mais relevantes para essa homenagem. O professor possui uma vasta produção, reconhecida obra e trajetória no âmbito do ensino de línguas e da linguística aplicada, então eu tive que selecionar apenas alguns pontos do currículo dele para homenageá-lo. O professor possui graduação em português e inglês pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. É mestre em estudos linguísticos e literários pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em linguística aplicada pela Universidade do Texas, foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também da Universidade Católica de Pelotas e foi professor visitante na Universidade da Califórnia. Atualmente ele é professor visitante na Universidade Federal de Pelotas, possui mais de 60 artigos publicados, 50 capítulos de livro, 17 organizações de livros e 150 trabalhos em anais de eventos. Orientou 50 dissertações de mestrado, 16 teses de doutorado e ainda orienta tantas outras, incluindo, felizmente, a minha. Supervisionou quatro pós-doutorados e atuou também na área de gestão acadêmica, coordenando a área de letras, de artes e letras da FAPERX, sendo duas vezes avaliador do Plano Nacional do Livro Didático em Língua Estrangeira, coordenando o GT de Linguística Aplicada da ANPOL, sendo líder do grupo de pesquisa da CNPq, sendo duas vezes presidente da Associação Brasileira de Linguística Aplicada, a LAB, criando a revista Linguagem e Ensino, sendo parecerista de inúmeros periódicos, avaliando projetos de pesquisa para órgãos de fomento como o CNPq e a CAPES, e sendo banca de inúmeros trabalhos de conclusão, tanto a nível de graduação quanto mestrado e doutorado, e também de comissões julgadoras para concursos, seleções e vários estados do Brasil. E o professor Leff é o idealizador do sistema de autoria Ensino de Línguas Online, que propicia a produção de materiais digitais para o ensino de línguas, de forma gratuita e aberta. Bom, eu conheci o professor, então, durante a minha graduação, tive contato com as ideias dele por meio de seus textos, quando eu era orientando da professora Vanessa Ribas Fialho, na Universidade Federal de Santa Maria. E desde então eu acompanho o professor e as pesquisas dele, e tenho profunda admiração por tudo que ele faz. Durante o mestrado eu tive a chance de tentar a seleção com ele, fui aprovado, e desenvolvi a minha dissertação sobre a supervisão do professor Leffa. E no doutorado, o programa de pós-graduação da Universidade Católica de Pelotas estava sendo descontinuado, então eu estava sem muitas expectativas de seguir trabalhando com o professor. Estava um pouco triste com isso, mas houve um acordo que o programa da Católica de Pelotas acabou passando para a Federal de Pelotas. E eu tive, então, a felicidade de tentar o doutorado com o professor, né? E novamente estou trabalhando com ele, desenvolvendo a minha tese de doutorado. Desde a graduação, então, eu tenho uma profunda admiração pela forma como o professor escreve, não apenas pela forma sensível, pela forma acessível e clara como ele produz os seus textos, mas também pela densidade de ideias contidas nesses trabalhos, né? O professor realmente traz contribuições importantíssimas para o ensino de línguas e para a área da linguística aplicada. E, então, eu sou um profundo admirador dele enquanto pesquisador e também como ser humano, né? Que é uma pessoa humilde, uma pessoa atenciosa, dedicada, comprometida. Então, eu só tenho boas referências com relação ao professor Wilson Leffa. Numa das conversas informais, mas não por isso menos importantes com o professor Leffa, ele me disse que, se ele fosse desenvolver uma teoria em termos sistemáticos, seria a teoria da faísca. E, nessa ocasião, ele me explicou, mais ou menos, o que seria essa teoria, né? E, algumas semanas atrás, né, antes de gravar esse vídeo, eu estava lendo um dos seus textos, na verdade, relendo, né? Já tinha lido. E encontrei um fragmento que eu acho que sintetiza muito bem essa teoria do professor Leffa e reflete muito bem a prática dele como professor, como pesquisador, né? Como colega, enfim. Eu acho que o professor Leffa acaba fazendo isso que ele propõe no âmbito teórico muito bem na prática, né? E o fragmento do texto, eu peço permissão para ler aqui brevemente, então, é o seguinte, o texto é Se mudo, o mundo muda. Ensino de línguas, sob a perspectiva do emergentismo. O que faz o automóvel andar é a produção da faísca elétrica no momento exato em que o pistão do motor está prestes a atingir sua compressão máxima. O sonho do professor não é desgastar sua energia em piruetas e malabarismos para arrastar o aluno em direção a uma aprendizagem mínima, correspondente a uma fração do esforço despendido. O sonho é produzir a faísca que faz o aluno explodir, usando sua própria energia, seguindo o princípio do efeito dominó, em que o efeito se transforma em causa de outro efeito, gerando recursivamente uma reação em cadeia. A mudança e, consequentemente, a aprendizagem só é possível pelo toque em algum ponto sensível do aluno, talvez em alguma música que faça a sua cabeça, o desejo de conhecer outros mundos ou círculo de suas amizades. Então, como eu falei antes, para mim esse fragmento representa muito do que o professor vem fazendo ao longo de sua trajetória, tanto na sala de aula quanto na pesquisa em linguística aplicada e na área do ensino de línguas. Ele é uma dessas pessoas que tem essa sensibilidade de tocar os seus alunos, de contagiar os alunos para o ensino e para a aprendizagem da língua estrangeira. Então, eu só tenho a agradecer e dizer, professor, que eu sou um profundo admirador do senhor e que eu pretendo tê-lo conosco trabalhando e produzindo durante muitos anos. O senhor é uma dessas faíscas que realmente provocam uma explosão em quem tem contato com as suas ideias. A gente leva os ensinamentos do senhor para a sala de aula, para a nossa vida profissional. Sempre que escrevemos um texto, a sua voz, de alguma forma, aparece ali, influenciando a gente. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido contato com o senhor e eu tenho certeza que esse sentimento também é compartilhado por seus orientandos e as orientandos e todas as pessoas que trabalharam próximas ao senhor. Então, fica o meu agradecimento e a minha admiração aqui. Muito obrigado, um grande abraço. Eu deixo algumas fotos agora do senhor comigo e também com outras pessoas que lhe querem bem e que admiro o seu trabalho. Abraços! Amém!